Você já parou pra pensar como seria a vida se não precisasse mais gastar dinheiro com roupas? E pudesse andar por aí arrasando com looks sempre novos, sem precisar gastar um real sequer pra isso? E se eu te disser que tem meninas normais, assim como você, recebendo looks lindos toda semana na porta de casa? E o melhor, 100% grátis. Sem precisar ter muitos seguidores, ser blogueira, nem nada do tipo. Tudo isso graças a um segredo que as grandes lojas de roupas contêm as 7 chaves. Tá o segredo que eu vou te revelar no próximo minuto. Então, fica comigo até lá que eu tenho certeza que você vai me agradecer depois. Prazer, meu nome é Fernanda e eu sou estudante de moda. Estou cursando o quarto período da faculdade. E nesse vídeo eu quero te apresentar uma ótima oportunidade. E quero dizer que assim como você, eu também já tive que repetir a mesma roupa várias vezes. Morria de vergonha. Eu sempre via minha chefe usando looks lindos e novos todos os dias. Enquanto eu, tinha que ir trabalhar com as mesmas roupas de sempre. Mas hoje eu agradeço, pois foi graças a isso que eu entrei numa jornada que mudou a minha vida. Eu nunca fui uma menina que passou necessidade. Mas também eu nunca tive dinheiro sobrando pra ficar comprando roupas novas toda semana. E as roupas que eu tinha já estavam virando quase que um uniforme. Já não tava mais aguentando repetir roupas. Então, eu tinha que bolar um jeito de conseguir as roupas que eu tanto queria de graça. E aí, com a minha experiência trabalhando como vendedora em grandes lojas, me deu a habilidade de estabelecer contatos muito valiosos. Eu utilizei isso pra descobrir os segredos de como conseguir roupas de qualidade sem pagar nada por elas. Procurei informações com pessoas da C&A, Renner, da Fit, Marisa e várias outras lojas. Eu finalmente encontrei uma oportunidade. Eu encontrei um método pra conseguir qualquer roupa que estiver disponível lá, totalmente de graça. E o melhor, tudo de forma 100% honesta. Uma das maiores lojas online de roupa do mundo. Que atua com peças lindas de todos os segmentos e modelos, sempre seguindo as tendências da moda. Pouco tempo depois, eu comecei a aplicar o que eu tinha aprendido. E na primeira semana, aplicando o simples método que havia descoberto, eu consegui mais de 1.500 reais em roupa totalmente de graça. Sem nenhum custo. Nem mesmo frete eu tive que pagar. Eu fiquei abismada. Eu fiquei chocada. Em apenas um mês, eu consegui renovar meu guarda-roupa inteiro. Eu escolhi looks lindos e pra todas as ocasiões. Looks pra ir trabalhar, pra ir pra academia, pro final de semana, pra tudo mesmo. Eu comecei a me vestir tão bem que eu fui até elogiada no trabalho. Parece bom demais pra ser verdade, não é? Então se liga nesse videozinho que a Valesca me mandou. Gente, eu tô muito feliz e eu quero agradecer demais. Porque as roupas que eu escolhi vieram todas certinhas. Agora, imagina aí você recebendo todos esses looks totalmente de graça, toda semana na porta da sua casa. E não para por aí. Vai chegar uma hora que você vai ter tanta roupa que se quiser, vai poder até vender e fazer disso uma nova fonte de renda. Eu sei que você deve estar se perguntando. Ah, mas Fernanda, por que compartilhar algo tão valioso assim? Se você pode usar pra ganhar roupa sozinha. E a resposta é bem simples. Existem literalmente milhares e milhares de roupas de todos os segmentos e estilos disponíveis na China. Estima-se que mais de 10 mil novas peças são selecionadas todos os dias. E tem uma projeção de que esse número dobre ainda esse ano. Seria impossível eu sozinha conseguir usar tantas peças de roupa assim, não é mesmo? Então, eu tô selecionando algumas poucas meninas pra desfrutarem desse privilégio comigo. Eu só estou compartilhando esse segredo com quem, de fato, quer mudar de vida. Quer poder ter um guarda-roupa recheado de roupas novas. Você nunca mais vai se sentir mal por não ter roupas pra usar, como é o caso da Thaís. Que loucura! Eu tava esquecendo de passar aqui e agradecer demais. Recebi tanta roupa linda. Ó, só roupa maravilhosa. Que na hora eu fiquei tão alucinada que eu já rasguei todas as sacolas e usei quase tudo. Eu fico muito feliz toda vez que eu ando lá no grupo da Thaís. E me agradeço por ter proporcionado uma estreia. Mas eu quero poder ouvir isso de você também. Por isso, eu resolvi liberar algumas vagas para o método que eu apelidei de Lux para Sempre. Mas tem um porém. Eu decidi liberar apenas 50 vagas pra que poucas pessoas tenham acesso a esse método poderoso. Então, essa é a sua única oportunidade de poder andar sempre arrasando com looks novos. Você pode estar se perguntando Como que eu vou ter acesso a esse método? Quanto isso vai custar? Será que eu vou conseguir usar? Antes de te responder tudo isso, eu quero dizer que eu acredito de verdade que não dá pra mensurar o preço de ter uma vida completamente transformada. É muito bom poder estar sempre com a confiança e a autoestima lá em cima. Não tem sensação melhor quando você é elogiada pela roupa nova que tá usando. De qualquer forma, me responda. Quanto você pagaria pra ter nas suas mãos um método que te possibilita ter roupas de graça chegando na sua casa toda semana? A maioria das meninas que compraram falaram que seria muito justo esse método custar pelo menos R$ 997. Pensa comigo. Se você pagar R$ 800 de roupa toda semana, no final do mês você já terá um lucro absurdo, não é mesmo? E pra te falar a verdade, isso é totalmente possível. Como foi o caso da minha outra aluna, Jéssica, que na sua primeira semana já pegou todas as roupas que ela mais queria. Tô aqui de pijama, com a cama toda bagunçada, mas eu precisava agradecer. Fernanda, o método é incrível. Faz um mês, mais ou menos, que eu tô aplicando o método e não para de chegar roupa aqui em casa. Toda semana chega roupa. Eu já renovei o meu guarda-roupa inteiro, já doei roupas. E assim, tô quase considerando vender algumas peças pra fazer uma renda extra, porque são looks incríveis. Olha só, eu já abri. Eu já abri, né? Porque não me aguentei. Já provei e ficaram perfeitos. Essa jaqueta, eu queria demais. Aí chegou short, outro short, vestido. Chegou uns sutis que eu nem tirei da embalagem ainda. Mas assim, impecáveis. Meia calça, impecável também. Eu tô feliz demais. Muito obrigada, Fernanda. Será que valeria a pena se elas tivessem pagado R$ 997,00 pelo método que as fizeram ganhar mais de R$ 3.200,00 em lindas roupas logo no primeiro mês? Me diz você, valeria a pena se você conseguisse ganhar roupas de graça todas as semanas? Valeria a pena pagar esse valor? Imagino que a sua resposta seja sim. Então, R$ 997,00 seria um preço mais do que justo com toda certeza. Mas o que eu quero é que você também possa usufruir de tudo isso. E que possa ter uma vida feliz sem precisar se preocupar se vai ter roupas novas pra usar. Então, pra te ajudar, você não vai precisar pagar R$ 997,00. Nem metade disso que seria R$ 497,00. Nem mesmo R$ 297,00. Se você adquirir hoje o método looks para sempre custará apenas 12 parcelas de R$ 9,00 no cartão. Ou, se você preferir, apenas um único pagamento à vista de R$ 97,00. É mais do que 80% de desconto pra você adquirir imediatamente o looks para sempre. O método que pode transformar a sua vida e renovar o seu guarda-roupa. Pra aproveitar essa oportunidade, basta clicar no botão abaixo e comprar agora mesmo. Mas você precisa agir imediatamente, antes que as vagas sejam preenchidas e essa oferta saia do ar. E tem mais. Eu não quero que você se sinta pressionada pra tomar essa decisão. Por isso, eu vou assumir todo o risco por você. Isso mesmo. Você terá 30 dias pra experimentar. Se nesse período você acreditar que o método milagrosamente só não funciona pra você, não tem problema. Eu te devolvo todo o seu dinheiro. Sem nenhum tipo de burocracia. Simples assim. Você precisa tomar uma decisão e só tem dois caminhos possíveis. O primeiro é fingir que nunca viu esse vídeo. E que não se importa em ficar se sentindo mal por ter que usar as mesmas roupas várias vezes. E nunca sentir o gostinho de não precisar se preocupar em comprar roupas novas. Ou, você pode tomar o caminho mais certo e mais inteligente e adquirir o método looks para sempre e ter roupas novinhas chegando toda semana na sua casa. E desfilar por aí com looks novos como foi o caso da Maria. E acabou de chegar pra mim, da Xen. Chegou mais homem também. Estou doce pra rápido, inclusive. E foi o começo da Fernanda. Foi totalmente gratuito. Eu já tô muito chocada, muito feliz por ter dentro. Muito obrigado, Fernanda. Nunca foi tão fácil tomar uma decisão. Se você quer ver chegando na sua casa todas as semanas roupas lindas, basta você clicar no botão que está aparecendo abaixo desse vídeo, preencher todos os dados e finalizar a sua compra. Eu preciso te lembrar que essa oferta é por tempo limitado. Ela só ficará disponível até esgotarem as 50 vagas. Se você não aproveitar agora, não haverá nunca mais outra chance. Repito, nunca mais. E talvez você nunca saiba como é incrível não precisar se preocupar em comprar roupas novas. Ao clicar no botão abaixo, você vai para uma página de pagamento completamente segura e criptografada. Uma das melhores plataformas de produtos digitais do Brasil. Ao finalizar a sua compra, você receberá imediatamente no seu e-mail o acesso ao método, junto com todas as instruções de como colocá-lo para funcionar. Então clica no botão abaixo aqui agora mesmo. Não perca mais tempo e garanta o método Lux para sempre. Te vejo do outro lado. Beijos!